Música Minha gente, amigos e correligionários receberam na noite dessa sexta-feira dia 22 de novembro aqui na cidade de Ubar mais precisamente na Casa do Brás o deputado federal do patriota Fred Costa Fred, prazer em recebê-lo também, muito boa noite pra você Boa noite, prazer estar aqui novamente em Ubar e poder falar pra vocês Qual que é o motivo da sua vinda nessa data aqui na cidade? Primeiro pra celebrar a instituição do nosso partido patriota aqui no município e que de cara tem a filiação desse competente, aguerrido homem público, vice-prefeito Vinícius e concomitantemente anunciar publicamente as benfeitorias que nós trouxemos que perfaz o valor de 5 milhões em apenas 10 meses de mandato Lamentavelmente o governo de estado continua devendo o repasse para o município de Ubar Além disso nós estamos vivenciando que é notório uma crise sem precedente no país o que dificulta sobremaneira a gestão no município de Ubar E a nossa parte nós estamos procurando fazer, repito, trazendo esse volume tão expressivo de recurso que vai possibilitar duas obras importantes na área de saúde além da manutenção e do custeio das políticas públicas de saúde além de outras áreas Tenho certeza que foi uma das emendas mais volumosas em tão curto espaço de tempo trazido por um deputado federal Espero poder servir muito mais o município Aqui na Casa do Brás, onde o evento está acontecendo na noite desta sexta-feira outras filiações também aconteceram Eu não sei, eu acho que o Fred deixou nas entrelinhas que ele fica na torcida ou ele tentou afirmar aqui que essa dupla Edson mais Vinícius volta no ano que vem? Olha, a minha vontade é que eles possam ser eleitos que eles possam primeiramente, obviamente, disputar a eleição e passar pelo crivo das urnas Eu acostumo dizer, time que está ganhando não se mexe e essa metáfora serve também para a política Aqui eles fizeram várias alusões a final que se aproxima da Libertadores que o Flamengo vai disputar e também da proximidade do título do Flamengo do Campeonato Brasileiro Se um time que está jogando bem não se mexe Se o casamento que está dando certo continua Se a refeição que está apetitosa repete na política eu entendo da mesma forma Obviamente eles não vão conseguir agradar todos em todos os momentos Mas eu tenho certeza que foram muito mais acertos do que erros E aquilo que deveria ser inerente se tornou qualidade Que é ter respeito ao dinheiro público, honestidade, princípio e retidão E isso a cidade de Ubar fica muito segura porque esses dois têm compromisso com a causa pública Logo, eu espero que eles disputem e possam vir a ser reeleitos Deputado Fred Costa é líder do Patriotas e ele destacou aqui que são as únicas lideranças que conseguem falar com os ministros que conseguem falar com o presidente da república também Como é que tem sido o contato dos líderes dos partidos com o presidente? Preferencialmente acontece com os líderes de bancada Não sendo obviamente prejuízo para os demais deputados e senadores E eu entendo inclusive que independente do governo Ele tenta estabelecer relação de interlocução com as casas legislativas E aí passa prioritariamente pelos líderes de bancada Eu sou líder da bancada do Patriota na Câmara dos Deputados E temos procurado fazer uma discussão republicana com o presidente da república, com os seus ministros a fim de discutir projetos que estão sendo discutidos na Câmara dos Deputados e também viabilizar melhorias estruturantes para o estado de Minas Gerais E isso a gente tem feito com muita intensidade Posso citar aqui dois fatos recentes que foram muito noticiados Um, quando conseguir como presidente em exercício Jair Bolsonaro Como ministro da infraestrutura Tarcísio Assinar o decreto de devolução da concessão da via 040 BR-040 estava parada há três anos Que vai possibilitar uma nova licitação para as melhorias tão esperadas E também mais recentemente Quando na discussão do pré-sal e como seria a divisão de recursos Conseguir no trabalho no colégio de líderes Passar de 500 milhões, que era a previsão de recebimento do estado de Minas Gerais Para 850 milhões Algo bastante expressivo Para que o governo do estado possa desenvolver políticas públicas Então aqui citei duas ações que foram possíveis através do nosso mandato Da liderança de bancada E a gente espera poder ao longo dos quatro anos Fazer muito e verdadeiramente Para melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos munícipes, dos cidadãos de UBAR De Minas Gerais e do Brasil Com o Bolsonaro, o Fred Costa, o Brasil está no caminho certo? Olha, como qualquer governante Vai ter acertos Vai ter erros Vai ter desafios pela frente Que vão colocar em xeque O seu prestígio Junto à opinião pública Junto à sociedade civil como um todo Então com os meios de comunicação Eu acredito que algumas de suas ações Foram assertivas e necessárias Como coloquei anteriormente No governo, Edson e Vinícius Não conseguirão agradar todos durante todo o tempo Jair Bolsonaro também não conseguirá agradar todos durante todo o tempo Mas o importante é que o legado seja positivo ao término dos quatro anos Que o país possa trilhar o caminho do desenvolvimento Eu particularmente fico muito preocupado É com esse clima Muito hostil Que está sendo Tomando conta do nosso país Entre direita e esquerda Eu acho que muito mais importante do que uma linha ideológica De direita ou de esquerda Com radicalismo É o compromisso com o país É o compromisso com o Brasil Isso sim é o mais importante E eu espero que o presidente Que as lideranças políticas Possam ter esse sentimento De compromisso com a nação acima de tudo Deputado Fred Costa Foi recebido aqui na Casa do Brás Por centenas de pessoas Amigos e correligionários E destacou aqui Que já em dez meses Em apenas dez meses Já mandou para o bar Cerca de cinco milhões de reais Muito obrigado pela entrevista E que o bar Continue podendo contar com o Fred Costa Eu que agradeço pela oportunidade Mais uma vez Sucesso sempre Vocês de o bar Sem muito acolhedores Em especial Você E os seus meios de comunicação Muito obrigado Musique Transcrição e Legendas Pedro Negri